No vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo E vamos aqui para o meu novo mundo Tchau, galera Tchau, galinha Nossa, isso aí Cacacho Nossa, isso é duplo Bastante Ele pegou a propaganda de açúcar Estou esquecendo que eu estava gravando Normalmente eu fui andando assim no rádio Eu agora esqueci que eu estava gravando E aqui esse lado Tinha mais de uma cara Quer dizer, só para falar para vocês Eu não estou falando essa pessoa Não Aqui não já sei Não sei o que é isso Olha a minha cara Vocês viram um pouco Tá Piu Vocês viram, galera O som, o negócio Não tem como me mostrar Só se eu fico essa assim Existe o chão Minha graça No vídeo Vou saber para onde ele está indo Ó, viu Estou Tchau 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 Gostaram? Não gostaram? Eu coloco aí no comentário Se quiserem que eu mostre como é que eu fiz Essa Estou muito pior Nossa, agora eu falei como se fosse Se eu estivesse machucando Né? Nossa, vocês são muito bons Olha isso, vem aqui E aí, quem eu goste? E aí? E aí? eu preciso de dois tem slab eu sou acostumado a falar em inglês ontem mesmo tava tendo aula de inglês eu vou pescante, vocês já sabem eu vou pescola lá muitos de vocês devem saber eu sei que tem muita pessoa que vem no canal pelo menos eu acho eu não tenho tanto inscrito eu sei tá difícil mas divulguei meu canal, por favor eu vejo tanto canal com um milhão tantos inscritos, eu só tenho 14 por favor, galera divulguei meu canal por favor esse vídeo não é tão longo esse vídeo não é quase nada daqui a pouco eu já vou mostrar passagem secreta caramba, como é que eu fiz isso, velho se gostaram de falar se não gostaram também pode falar pra mim não pode mudar nada se você gostaram de sacardinho, возьmei meu port aqui Deixa eu falar que tem Um portão aqui Literalmente, né? Um portão E aproveita, pega essas madeiras Que eu gastei aqui e vou vir Abreu 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 O que é que tem que falar? Estou a sujeita de bordo Abreu 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 E aí, galera, me falou aí nos comentários se vocês já conhecem Pokémon NGOL. Eu não jogo, não. Deixa eu fazer uma escada em outro lugar, tá? Vamos ver aquele buraco. Isso aqui. É chato demais. É chato demais. Possui atrás. Não me esleve, será que passa? Uh, não me esleve, passa. Nossa. Que bom, né, galera? Desenhando. Invenção. Calma, 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 calma. Eu não sei se vocês estão imaginando o que eu vou fazer. Muitos de vocês não têm assistido o meu canal porque faz tempo que eu não trago o vídeo. Mas agora voltamos com tudo. Estão assistindo muito Forever? Devem conhecer Forever. Se vocês não conhecerem, vamos lá. Mas se vocês conhecerem, mano, vocês devem estar sabendo do que eu estou fazendo. Tirar isso daqui que eu vou fumar. Isso daqui ficou. Na cima não ficou, não. Né, galera? Agora, eu vou ir lá correndo porque daqui a pouco vai acabar o tempo de vídeo que eu posso fazer. Aí eu vou ficar assim, postando vídeo. Deixa eu correr. Corre. 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 Vai. 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 Corre, porra. Não. Agora, aqui, eu vou passar esse aqui atrás da minha. Deixei bem naturalzinha. Ó. E pra onde que leva? Pra casa. Aqui tem uns barros. E galera, nós vamos encerrando o vídeo agora. Por entanto, se vocês quiserem mais vídeos deste mapa, coloquem aí nos comentários e me falam o quê? O que eu tinha feito? Ah, e me falam se vocês conhecem o Forever. Se vocês não conhecerem, vamos lá. Seguem ele, por favor. E Vinicius 13. Muitos de vocês não conhecem. Eu acho. Mas eles são legais. Se vocês quiserem ir, podem ir. E tchau. Falou? E aí E aí